Item 20, processo 48.500, 23.19, 2011 e 26. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Fluente de Transmissão de Energia Elétrica S.A. em face da resolução autorizativa 3.619 de 2012, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor André Pertone. Em 31 de julho de 2012, Enel publicou a resolução autorizativa 3.619 autorizando a Fluente de Transmissões a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecendo os respectivos valores da RAP. Em 20 de agosto de 2012, a Fluente interpôs recurso administrativo contra a mesma resolução pela correspondência 312, na qual solicitou a reavaliação dos valores dos investimentos autorizados. A Fluente alegou que o valor do investimento considerado no cálculo da RAP, estabelecida na resolução, devia ser revisto considerando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, a relevância dos valores sendo em vista o porte da Fluente e a significativa divergência entre o investimento autorizado e os apurados pela concessionária. Por meio da nota técnica 41 de 5 de março de 2013, a SRT recomendou o provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Fluente. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sob aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso por tempestivo. A resolução autorizativa 3.619 fixou em 1.382.000 aproximadamente o valor da RAP para implantação dos reforços nela especificado. A SRT examinou o pleito da Fluente e conduziu diversas tratativas buscando ajustar o escopo da análise em relação a inconsistências e incomplitude observadas no pleito, especificamente quanto à extensão de linha e as quantidades de isoladores necessários. Dentre as inconsistências identificadas, destacam-se as desmontagens necessárias ao reencabeçamento da linha de transmissão 230 KV na substação Funil e na substação Poções 2, não considerados na resolução autorizativa 3.619, e a solicitação de valores de investimento referente à instalação de estruturas de 138 KV. Com respeito aos valores de investimentos considerados, a SRT analisou na nota técnica 41 que o reforço em análise tratava da adequação da linha de transmissão que operava em 138 KV e deveria operar em 230 KV, o que foi ajustado na instrução processual. Após a correção das inconsistências identificadas, a SRT calculou as novas parcelas de RAP relativas ao reforço à linha de transmissão 230 KV Funil Poções 2, considerando as quantidades de estruturas a serem desmontadas e montadas, a extensão da linha e o fator de correções para linhas curtas. Quanto às alegações de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, porte da fluente e divergência entre investimentos autorizados e os apurados pela concessionária, Ressalta-se que, conforme o inciso 2º do art. 7º do Decreto nº 2655, de 1998, a ANEL considera custos padrão para o estabelecimento de receita. Nesse sentido, para a determinação dos investimentos adotados no cálculo RAP, foi utilizado o Banco de Preços de Referência ANEL homologados pela Resolução Homologatória nº 7.758, de 2009. A tabela 1 apresenta os valores de investimentos calculados pela ANEL, o percentual de OIM adotado, a respectiva parcela adicional de RAP, considerando-se o perfil degrau para o recebimento de receita. Observe-se que, em razão dos ajustes efetuados, a revisão da RAP calculada pela SRT resultou em um adicional de R$ 50.511,00 em relação à RAP originalmente publicada. E aqui nós trazemos na tabela o investimento, o OIM, que é um percentual do investimento, a RAP, que está na resolução 3.619, e a RAP corrigida. Então, a gente observa uma correção de RAP na linha de transmissão 230KV funil, poção I2, na questão do reencabeçamento, e a introdução de valores, também relativa ao reencabeçamento na substração funil, onde foi identificado que, de fato, ao se quantificar a RAP daquela resolução, essas estruturas não foram consideradas. Isso conduz a um adicional de RAP de R$ 50.511,00. Desse modo, acompanha-se a recomendação assinalada na nota técnica 41 de 2013 da SRT, no sentido de conceder parcial provimento ao pedido de reconsideração da afluente. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0023.19.2011, dígito 26, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela afluente de transmissão de energia elétrica em face da resolução 3.619, para no mérito da aliparcial provimento, com o objetivo de alterar o inciso I do artigo I da resolução 3.619, incluindo como obras o reencabeçamento na substração funil e esclarecendo que a tensão nominal da linha é de 230 KV, e retificar o anexo I da resolução, alterando a RAP de R$ 1.382.000,00 para R$ 1.432.000,00. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela afluente transmissão de energia elétrica SA em face da resolução autorizativa 3.619, para no mérito dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do doutor André. Próximo item.